Música Estamos saindo aqui de Passo Fundo rumo a Cunha Purã, Santa Catarina Mais uma cidade de Santa Catarina levando pra vocês um pouquinho aí das nossas viagens Eu sou o Luiz Eu sou o Cláudia Somos do Galileu Motorhome e estamos conhecendo o nosso Brasil aí Vem com a gente Bora viajar? Vamos pra Cunha Purã, Santa Catarina Música 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 Bem vindos amigos caroneiros, estamos em Cunha Purã, Santa Catarina Música Um pouco da história de Cunha Purã A localidade formou-se a partir da colonização de imigrantes de origem alemã De confissão evangélica luterana proveniente do estado do Rio Grande do Sul Que ali se estabeleceram com o intuito de ocupar áreas de terra bastante pertas No início da colonização, esta oficial se dá em 1929 Todavia, oficialmente, a colonização inicial deu-se a partir de fevereiro de 1931 Com a chegada dos colonos gaúchos de origem alemã, Arthur Herber e John Colin Aquele mesmo ano, em agosto, vindo da Alemanha, chegaram no atual território Johann George Sanfer e seu filho George Albert Sanfer Destaca-se ainda nesses primeiros habitantes do município William Julius Hochberg, Helibalto Reiner e Adolfo Reit Em meio a vegetação bastante fechada, constituída principalmente por cedro, louro, grápia, embuia e araucária Abriu-se uma clareira, implementando-se o núcleo inicial com o nome de Cunha Purã Apesar do nome de origem Tupi-Guarani, não existe evidências históricas concretas Da ocupação por indígenas antes da colonização Como o município tinha como base de sua colonização habitantes de origem germânica A Segunda Guerra Mundial estagnou-se um pouco o crescimento no início da década de 1940 Mas retornando em 1946 com a recepção de um número elevado de imigrantes Principalmente um maior desenvolvimento A Lei Municipal 41 do município de Chapecó, de 30 de novembro de 1950 Eleva o povoado à categoria de distrito Fazendo desmembramento do então município de Palmitos A emancipação política-administrativa ocorreu no dia 20 de julho de 1958 Pela Lei Estadual 348 Muito mais tarde, alguns poucos imigrantes de origem italiana ocuparam outros espaços Tais como Pindorama e Salete Atualmente o município tem 30 localidades Distribuídas em todo o seu território E tem suas limitações ao norte Com o município de Palmitos do modelo Atualmente o município tem 30 localidades Distribuídas em todo o seu território E tem sua limitação ao norte Com o município de Maravilha e modelo Ao sul com Palmitos, Caibi e Cunhataí Ao oeste com Iraceminha E ao leste com Saudades Chegamos em Cunhaporã, Santa Catarina Olá amigos Galileu, oi Claudinha Oi, oi pessoal Onde é que nós estamos Claudinha? Cunhaporã Cunhaporã, Santa Catarina Uma cidade do extremo oeste catarinense Próxima a Maravilha E aí nós estamos com o Galileu estacionado Aqui na próxima igreja evangélica luterana Estamos do lado, praticamente do lado E olha quem é que está nós aqui hoje É Silvane Lairton Futuros motorhomeiros, gente Se Deus quiser, né? Vamos nos encontrar aí Vieram conhecer o Galileu E querem levar nós para jantar num sítio Vocês acreditam a vez dessa, hein? Coisa boa, né? É isso aí, gente Fazendo amizades por aí Ótimo Olha onde nós estamos aqui, ó Beleza, pessoal Só no peixinho Dá uma olhada aqui Como diz nosso amigo Cara da riqueza, não é? É isso aí Voltamos do nosso jantar Agora a gente vai dar uma caminhadinha E eles vão para a casa deles, hein? Beleza Um abração A gente desconversa aí Imagina, até tudo Um abração Fica com Deus Beijo Tchau Olha que legal aqui, Claudinha Que bonito Olá, Claudinha Oi Estamos em Cunha Poran, Santa Catarina Estou editando os vídeos aqui Agora a gente vai aproveitar o horário do meio-dia Vamos dar uma caminhadinha Mostrar um pouquinho para vocês da cidade Estacionamos o Galileu Que é próximo do Deve ser o hospital aqui Unidade de saúde Aqui é de Cunha Poran Aqui a direita Temos a igreja evangélica luterana Brasil Aqui à frente temos uma praça Praça da cidade Agora o horário do meio-dia O pessoal Está descansando A gente aproveita e dá uma caminhada, hein? Mostrar para vocês aí Aqui é o parquinho infantil Aqui é a decoração natalina Está bem bonita aqui Tem uma academia ao ar livre aqui Aqui é um ambiente gostoso, né, Claudinha? Olha que árvore do natal aqui Enorme Olha que árvore do natal aqui Sozinha? Não? São nós aqui em Cunha Poran Quem vai de maravilha Para Frederico Vestifal E Porto Grande do Sul Fica no caminho, hein? Dá mais ou menos uns 15 quilômetros de maravilha Bem no extremo escatarinense Estamos nós em Cunha Poran Caminhando Aventar o intervalo do almoço Para a gente caminhar um pouquinho E aqui, pessoal É o Titus Pumã Olha, pensei que hoje Nós jantamos até noite Aqui tem um canter Aqui, pessoal É cabanas Restaurante Aqui tem uns cabanas Que o pessoal aluga Se o pessoal quiser ficar aí Tem campo de futebol Olha que legal aqui, pessoal Aqui é o restaurante Titus Então a gente jantou aí Nossos amigos Aqui de Cunha Poran Pra Irson e Silvani Com uma capelinha Olha os peixes, pessoal Embaixo da árvore ali Na sombra Vamos retornar, Claudinha Quando quiserem vir a Cunha Poran Aqui é o restaurante do Titus Aqui é bem legal Não é, Claudinha? É Comemos peixinho à noite aí Tem os lagos aí Os peixes Conseguem observar na água Aqui na esquerda Temos Igreja Evangélica Congressional Do Brasil Aqui de Cunha Poran Aqui tem mais uma igreja Evangélica Luterana Aqui de Cunha Poran Aqui que faz o Karpfest É o centro de festas Do Karpfest Aqui de Cunha Poran A festa de show alemã Que acontece anualmente Nós vimos também lá no Peritiba Também igrejinha no Rio Grande do Sul Aqui nós temos o fórum E aqui temos o posto de saúde Da sede Do Cunha Poran Aqui é a prefeitura municipal, Claudinha Legal Aqui nós temos a igreja católica E aqui temos a praça E aqui temos a igreja católica E aqui temos a igreja católica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto